Oi, gente! Vamos conhecer mais um tesouro da nossa fé? E o tesouro de hoje é muito precioso! Ele nos dá muitos poderes! Sofia! Ah, tá! Quer dizer, muitos dons! Vem comigo! O tesouro de hoje é o Espírito Santo e seus dons! Vamos aprender muito sobre ele neste livro, Espírito Santo, meu amigo! Aqui tem ensinamentos do Padre Jonas sobre esse nosso amigão! Vamos lá? Primeiro aparece um menino chamado Tito e é ele que quer saber tudo sobre esse amigo! A primeira coisa que eu aprendi com o Tito foi uma oração que ele reza sempre quando acorda. Ele aprendeu ela com o Sr. Jonas. Vamos aprender? Eu vou te ensinar! É assim! Produção, vamos lá! Igual ao Tito! Hum... Ai, bom dia, Espírito Santo! O que iremos fazer juntos hoje? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu aprendi isso na página 8 do livro. Vamos conferir juntos! A Santíssima Trindade é a união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Pai mais Filho mais Espírito Santo é igual a Deus. E se você me perguntar se isso está na Bíblia, eu vou te responder que sim! Veja bem, no Evangelho de João, Jesus diz, eu e o Pai somos um só e ainda pede ao Pai que... Que nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste livro, Tito nos ensina a fazer o sinal da cruz. Você lembra como eu fiz? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos ver se você aprendeu? Vamos fazer de novo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bom, esse tesouro da fé de hoje sobre o Espírito Santo é maravilhoso! Aprendeu bem? Sim! O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Três pessoas que formam um único Deus. Ufa! Acho que foram muitas emoções por hoje. No próximo vídeo dessa série Espírito Santo Meu Amigo, vamos aprender muito mais sobre esse nosso amigão. Um beijo! E até a próxima, pessoal! E até a próxima!